Gamers, hoje trago comigo um jogo que pode ser triste, chocante, porque é um jogo baseado em factos reais. O nome do jogo é The Light in the Darkness e eu quero dar um grande obrigado ao estúdio por me ter enviado a chave do jogo. The Light in the Darkness conta a história de uma família de judeus poloneses da classe trabalhadora na França durante o Holocausto. Este é o primeiro jogo a retratar o Holocausto com precisão e no momento o jogo está de borla porque o estúdio decidiu libertar o jogo gratuitamente para fins educacionais. Se vieres a gostar do vídeo, deixa o teu like, ajuda bastante e ajuda o estúdio a saber se o jogo dele está a ser seguido e também podes ver o jogo por ti mesmo. E também subscreve para não perderes nenhum conteúdo novo que eu venho a trazer no canal. Por isso, Gamers, sem mais demoras, vamos ver como é que está o começo de The Light in the Darkness. Vamos a isso. 6 de Julho de 1938 Com a Alemanha nazista anexando à Áustria, o presidente Flank D. Roosevelt propôs uma conferência internacional para se encontrar e encontrar uma solução para o crescimento do número de refugiados judeus que fogem do Terceiro Reich. Embora Roosevelt não estivesse presente representantes de 23 países, seis pequenas nações democráticas europeias, as nações latino-americanas, a Austrália e a Nova Zelândia se reuniram em Evian, França, de 6 a 15 de Julho de 1938 para discutir a admissão de refugiados. Além da República Dominicana que concordou em receber refugiados por grandes quantias de dinheiro, nenhum dos países moveria e uma solução nunca foi estabelecida. Março de 1939 Samuel, despachas, tu nunca és chegar atrasado. Sim, papá. E nós controlamos então o pequeno Samuel. É mesmo muito pequeno. É mais pequeno que há a cama, coitado do Samuel. Olá, mãe. O que andas a fazer? Não te esqueças dos teus trabalhos de casa. Estão ali na mesa. Ok, obrigado, mãe. Vou já buscá-los. Sabes, é que eu sou muito pequenino e ando mesmo muito, mas muito devagarinho, minha mãe. Olá, pai. Vou levar os meus trabalhos de casa. Ao menos consigo chegar ao topo da mesa. Vamos, eu preciso de abrir a loja em breve. Ok, papá. Vamos embora. É mesmo tão pequenino, credo. Bem-vindos então aqui ao meu prédio de residência. Eu não sei para onde é que temos que ir, pai. Pai, não eras tu que devias estar a guiar a família neste passeio até ao nosso objetivo? Tu para abres a loja? A minha mãe pensa que vá contigo e eu para a escola? É que eu não sei para onde é que tenho que ir. Mas está uma dia, uma manhã, tranquila. Ouve-se os pássaros a cantrolar. Isto parece ser mesmo paz e sossego. Mas como não... Estás-te a sentir bem? E que tal se deixarem de arrastar o homem? Eu não esperava que isto acontecesse no jogo. A sério. Chegamos ao nosso objetivo. Tenho um bom dia na escola, filho. Eu te tirei, papá. Então eles são o quê? Alfaiatos. Pelo menos o meu pai parece ser o alfaiato. A minha mãe não faço a mínima ideia para onde é que ela vai. Eu não sei se nós vamos só controlar o pequeno Samuel ou se iremos controlar a família toda. Jex Edith. Ei, chegámos à escola. Os meus coleguinhas já estão ali à minha espera. Oh, finalmente posso andar como gente grande. Olá, amiga. Olá, Samuel. Estamos a brincar ao Jex Edith. Queres jogar? O que raio de jogo é que é esse? Não me lembro como. É fácil. Tu só tens a ouvir aquilo que eu vou dizer e fazeres aquilo que eu digo. Mas só quando eu disser Jex Edith. Ok? Pronto? Pronto. Toca no teu nariz. Como é que eu vou tocar no meu nariz? Ela não disse Jex Edith. Não, não vou fazer nada. Bom trabalho. Próximo. E há, porque ela não disse Jex Edith. Então, estou atento. Toca na tua orelha. Mas continua a não dizer Jex Edith. E eles tocam todos. Aquilo toca no nariz, está sério? O meu nariz. Bom trabalho. Vamos ao próximo. Eu sou muito bom neste jogo. Jex Edith toca na tua cabeça. Ok? Ela agora disse. Por isso, temos que tocar na nossa cabeça. E eles não fazem nada agora que ela disse. A sério. Será que eles não entenderam a perícia do jogo? Está que são assim tão burros. Toca na tua orelha. E desta vez, ela disse para nós tocarmos. Ela pôs lá a parte certa. Jex Edith. Aquilo continua a tocar no nariz. Eu acho que não vou perder uma única vez. Cinco vitórias. Isso foi tão divertido. Mas eu tenho que ir para a loja dos meus pais. Vejo-vos amanhã. Tchau. Papá, vou para casa. Vamos para o trabalho dos meus pais. Aquilo era a escola. Aquilo não é a escola. Aquilo era só o recreio. Pai, cheguei. A loja. Jex Edith. Papá, porquê que não há roupas nos manequins à janela? Cheguei. Importas-me dar uma mãozinha e ajudar o Sr. Grosjean enquanto eu acabo por aqui? Sim, papá. Ok, Sr. Grosjean. O que é que tu precisas? Hã? Conta-me coisas. Olá, Samuel. Eu estou à procura de uma gravata azul. Algo pequeno para o meu fato da Páscoa. Achas que me podes encontrar uma por mim? Sim, senhor. Deixe-me procurar. Eu vou ver se encontrar alguma coisa. E é pena não poder correr novamente. Então, uma gravata azul. Está aqui esta coisa. Deixe-me primeiro falar com a minha mãe. Ou será que não dá para falar com a minha cota? Mãe. Então, a minha mãe é a costureira. E o meu pai é o vendedor. Então, vou agarrar esta gravata. Pode ser, mãe. Não te importes comigo. Tchau. E ela não quis saber. Aqui está, senhor. Eu serei o homem mais genota na igreja. Obrigado. Não tem de quê. Quer desejar mais alguma coisa? Não, eu vou só levar a gravata por hoje. Obrigado. Vai para casa e prepara-te para o jantar enquanto eu fecho aqui a loja. Ok. Só o senhor de não sei das quantas. Esqueci-me do teu nome. Espero que a gravata fique bem com o fato. The Letter from Poland. A carta da Polónia. Agora somos a mãe na riguda? Parece que estão a bater à porta da quinta, não? Minha vizinha. Ah, é a carteira. Senhora Abromovic! Uma carta chegou para si, vinda diretamente da Polónia. Muito obrigado, senhoria. Pessoal eu que seja a senhoria para me vir trazer a carta, não é? Oh, é da minha mãe. Obrigada, Maria. Tu sabes o que é que a tua família irá fazer se a Alemanha começar uma guerra com a Polónia? Eu não tenho a certeza. Importa-se de olhar o Samuel só por um minuto. Eu tenho que ir ajudar o Moses a fechar a loja. Claro, minha querida. Claro. É, credo. Esta corre. Menos mal. Vamos lá. Porquê que ela está sempre agarrada à barriga? Será que ela está mal de estômago? Ela vai, quando a gente... Ai, 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 ai. Ai, meu estômago. Ai, por isso é que ela está com uma cara tão triste. A minha mãe escreveu-nos uma carta e não nos deixou herança, Moses. Já viste nisto? Aquela porca velha maluca. Estás todo giro, meu querido marido. Bluma, o que se passa? Aconteceu alguma coisa? É uma carta da Polónia. e os meus pais fugiram e eles não disseram a localização eles dizem que irão mandar outra carta quando estiverem salvos mas Moses, uma carta nunca vai vir e se eles forem apanhados? bem, pode acontecer, claro não podes pensar assim a tua mãe e o teu pai são espertos e claramente as pessoas mais bravas que eu alguma vez conheci eles irão passar por isto e nós iremos vê-los novamente, minha querida fofinha, Bluma eu espero que tenhas razão, Moses não devia ser o Vegetar? ai não, outro é só Bluma, não é Bluma The Jew Among Thorns então como é que foi a escola, Samuel? foi boa, papá estive a brincar, não fiz mais nada é bom ouvir aprendeste alguma coisa nova hoje? bem, aprendi a jogar um jogo sim, aprendi hoje estivemos a ler os contos de fadas dos irmãos Grimm isso é incrível eu sei o quanto gostas dessas histórias é claro, os irmãos Grimm eu conheço todas as suas contos qual é que foi a história que deram hoje? então, havia um servente que estava a abandonar o seu trabalho e foi dar 3 moedas e enquanto ele estava a viajar para encontrar um novo trabalho ele conheceu um anão que lhe pediu uma das suas moedas porque o jovem servente podia trabalhar para mais moedas e o velhote não podia o rapaz concordou e ofereceu-lhe a moeda e para dizer obrigado o anão ofereceu-lhe 3 desejos ele desejou-o por uma arma que nunca iria falhar o seu alvo um violino que iria toda a gente dançar quando ele tocar e o poder para ter todos os seus pedidos seguidos ele teve todos os seus desejos realizados e continuou a sua viagem e em breve ele encontrou um homem gordo com uma grande barba e um grande nariz que disse que queria o pássaro que estava a cantar nas árvores então o servente disparou e o pássaro caiu no monte de picos o homem andou até aos picos para apanhar o pássaro quando o servente começou a tocar o violino o homem começou a dançar nos arbustos e começou a ficar arranhado e todo rasgado o homem pediu ao servente para parar mas o servente continuou a tocar dizendo que isso era por causa que as pessoas como ele tinham vários escravos e que os picos nos arbustos estavam a castigá-lo já chega Moses, não sejas tão duro é só uma história ele não sabe melhor não, Bluma ele precisa de aprender de que isto é propaganda e não está certo eu disse alguma coisa errada? não, não disseste Samuel não estás em problemas não há qualquer motivo para estar chateado com o rapaz ele não entende ok, então podemos ensinar-lhe um pouco sobre esta história, talvez filho, tu precisas perceber que nem tudo é o que aparenta às vezes a história não é simplesmente uma história muitas vezes é uma maneira de fazer com que as pessoas sintam-se de certa forma sobre um grupo de pessoas Moses, ele é só um rapaz isto também o afeta ele precisa de saber mais do que é que se passa lá fora o que ele precisa é de ser uma criança por o maior tempo possível e não se preocupar com coisas como estas coisas como estas Samuel, por favor, vai para o teu quarto eu preciso de falar com o teu pai a sós ok, mãe eu não sei o que é que fiz de errado mas, ok o que é que eu sinto que a culpa é minha? será que eu fiz alguma coisa de errado? os meus pais estão chateados por causa de mim não era a minha intenção eu só queria contar a história que aprendi na escolinha mais nada pai Samuel, eu preciso que percebas uma coisa existem pessoas lá fora que querem magoar os judeus não porque simplesmente somos judeus e às vezes eles usam fotografias horríveis e por muitas vezes histórias como estas que tu aprendeste hoje para convencer as pessoas que os judeus são pessoas maldosas eu tenho algo para ti, filho eu sei o quanto gostas de contofadas e raposas por isso eu trouxe este livro sobre uma raposa que é brava chamada Reynard ela era o meu favorito quando eu era um rapaz eu amo-me, obrigado papá maio 1939 Vê Samuel, primavera que bela manhã que belo começo de nova vida lindo, simplesmente lindo eu sei o que é 1º de Setembro de 1939 1º de Setembro de 2019 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 E parece que até o mundo lá fora está mais escuro. As pessoas estão a fugir e a deixar as suas casas para trás. Samuel, fica longe das janelas, está bem? Mano, porquê que toda a gente está a sair embora? Samuel, tens que perceber. Isto é uma altura muito assustadora para as pessoas de deusas. Nós todos temos medo que aconteça alguma coisa. E muitos deus estão a fugir com a família e amigos para outros lugares onde possam estar seguros. Nós vamos fugir? Não, nós somos bravos e iremos ficar aqui mesmo. Mas não tens de medo? Não é seguro. Não temos nenhores para ir. Moses, nós estamos bons como mortos se nós ficarmos aqui. É o puto olhar. Que escolha é que nós temos? Tentar fugir do país de alguma forma? Deve existir alguns. Talvez no Reino Unido. Ou então podemos ir para a América. Tu sabes que isso não vai funcionar. Eles estão a desandegar às milhares. E encontrar desculpas para nos enviar para trás. Até estão-nos a chamar espiões. É melhor se nós ficarmos aqui onde é seguro. Do que riscar sermos apanhados. Ou pelo menos ficarmos sem casa e sem nenhum sítio para ir. Eu não irei deixar o meu filho viver nas ruas. Só porque tu estás paranoica. A construir Reinhard. Finalmente já pus os últimos toques finais para o Brinquedo da Raposa para o Samuel. E tem acontecido tanta coisa ultimamente. E o Samuel tem-se perdido imenso naquele livro que eu lhe dei. Por isso eu imagino que ele precise de um amigo. Vamos montar uma raposa. Uh, vou ter que escolher as peças. Então tenho que fazer igual ao desenho que está ali. Será este aqui o tronco? Depois devo ter que rodar. Calculo eu. Ao contrário então. Talvez esta parte para aqui. Parece-me bem. Por isso confirma. Agora a cabeça da raposa. Vamos lá levá-la até aqui. E rodar ela. Está giro. Tenho que rodar também. Ou basta só lá estar em cima. Ah, confirmar. Acho que fica montado na mesma. Agora a calda. Vamos lá à nossa calda. E rodamos ela um bocado. E levamos mais para cima. E parece-me bem. Colocar a calda. Agora vamos para as patas da frente. E coloca-se as caldinhas da frente. E agora então as patas de trás. Roda elas um bocadito. E podes colocar. Está feita a raposa. Perfeito. Melhor do que aquilo que eu esperava. O Samuel vai amar este brinquedozinho. Samuel tem uma coisa para ti. O papá próprio fez com as suas mãos. Ah, o meu filho. O rapaz que eu queria ver. Agora diz-me que já acabaste o livro. Sim, papá. Reinhard é tão divertido. E tão corajoso. Sim. E tu estás absolutamente certo. Eu tenho-me divertido tanto. Eu já o li três vezes. É o meu favorito. Tal e qual como era o teu. Quando tu eras da minha idade, papá. E é por isso que eu te fiz isto, meu filho. Fizeste o Reinhard? Eu o amo tanto. Obrigado, papá. Eu irei levá-lo para todo o lado comigo. Tu devias. Existem umas coisas muito assustadoras no mundo. Mas, acontece o que acontecer. O Reinhard destalará para te proteger. Tu só tens que tentar ser corajoso como ele. Com o Reinhard comigo, eu não tenha medo de nada. Papá, eu sou o Super Reinhard. É bom ouvir isso. Imagino que a tua mãe esteja pronta ou assustadora, neste caso. 1 de maio de 1941. Quem é que está lá a bater à porta? Alguém está com pressa porque pensam que estão a bater na porta do corral. Ah, Bernardo, meu velho amigo. Há muito tempo que eu não te vejo no templo. Estava a ficar preocupado contigo. Onde é que tens andado? Oh, Moses. Monami. Eu fiz algo. Eu fiz algo desta vez. O que é que tu queres dizer? O que é que tu fizeste? Monami. Deixa-me sentar aqui contigo. Monami. 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 Que baguete. Fala lá comigo. Eu encontrei-a. Eu encontrei a tal. Tu estás sempre a falar que encontraste o tal. Oh, disparate. Eu era um idiota. Moses. Ela é brilhante, linda e não é nada como as outras mulheres. Tu tens que acontecer. Bem, ela parece ser fantástica. Xixa. Tu a conheceste no templo? Aí é que está a coisa. Ela é cristã. Ah. Então tu não estás a pensar em converter-te, pois não? É muito importante para ela e para a família. E tu conheces-me. Eu nunca fui assim muito religioso. Sim, mas irias cobrar o pobre coração da tua mãe se ela estivesse viva? Eu percebo. Mas talvez ela entenda o quanto esta mulher me pode fazer feliz. E o quanto apaixonado eu estou por ela. Ela iria apoiar-me. Eu posso ver porque é que estás chateado. Mas como eu disse, eu nunca fui particularmente devotado. Em facto, eu nunca me considerei a mim mesmo muito judeus no início. Eu vejo mais como um francês antes de mais nada. Eu só estou preocupado contigo. Judeu ou não, tu irás ser sempre como um irmão para mim. E se esta mulher é tão incrível como tu dizes, eu irei te apoiar. Eu aprecio isso, meu irmão. Nós temos que planear um dia para tu conheceres ela e a sua família incrível. Falar em família, onde é que está o meu sobrinho? Tens-o escondido? Alguns na tua loja? Bem, talvez seja ele agora mesmo. Não, é uma carta. Olá, boa tarde. Oficial, o que é que eu posso fazer por si? Boa tarde. É o Sr. Abramovich. Sim, sou eu. Existe algum problema? Eu tenho aqui uma carta que diz que tenho que comparecer na caserna de Napoleão para examinar a sua situação. Tenha um bom dia. Um momento, a gente... Eu não percebo. O que é que eu fiz de errado? Nada, senhor. Estamos a evaluar os estatutos dos imigrantes. É simplesmente o protocolo. Por favor, desculpe-me. Já viste isto? Uma carta. O que é que foi isto tudo? Está tudo bem? Eu não tenho a certeza. O que é que ele deu? Veio por ti mesmo. Tu estás a ser chamado para quê? Tu tens que aparecer só porque és um polaco imigrante? Tu és francês agora. E és francês como eu. O que é que eles estão a pensar que se passa aqui? Eu não tenho a certeza, mas eu sou um cidadão que cumpre a lei. E isto é uma ordem oficial. Se eu não for, consequências irão ser perigosas. E eu não acho que tenha outra opção. Diz aqui que tens que levar um amigo. E se tu quiseres, eu iria ser a pessoa mais feliz por te acompanhar. E talvez até possa falar com alguém antes de chegarmos ao fim desta situação toda. Eu aprecio a oferta, mas provavelmente não é nada. Eu irei ter a Bulma a ir comigo. Tens uma mulher incrível, Mozas. Porquê é que eu não trago a minha futura noiva para conhecer ela também? Bernardo, tu, seu pobre coitado. Traz ela. A gente adoraria a conhecer. A lei de 3 de outubro de 1940 sobre o status dos judeus foi uma lei promulgada pela França. A lei foi assinada um dia antes da lei sobre os estrangeiros de raça judaica. Que marcou o início da colaboração de Vinci France com a Alemanha nazista para o extermínio da raça judaica. Mas, gamers, eu vou ficar por aqui no jogo The Light of the Darkness. Eu calculo que mais para a frente o jogo começa a ficar mais triste ainda, mais aterrorizante e mais chocante. Mais uma vez, se quiseres jogar este jogo por ti mesmo, procura um jogo. Ele é gratuito no momento em que estás a ver este vídeo. Por isso, não percas uma oportunidade para aprender mais sobre a nossa história. Sobre as histórias dos judeuses. Mas, claro, se isto for algo que te choca ou que te deixa comovido, toma cuidado com isso. E, gamers, se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like que ajuda muito e eu agradeço imenso. Subscreve-se se fores aqui novo para não perderes nenhum conteúdo novo que eu venha a trazer no futuro. E vê os links afixados no comentário ou no topo da descrição se quiseres comprar jogos mais baratos para todas as plataformas. Ou comprar pidas energéticas com baixas calorias, podes sempre utilizar o código JPLAYS para ter 10% de desconto. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso, gamers, continuem a jogar.